O que era um bom negócio virou dor de cabeça. Jean Carlos comprou um celular pela internet por 2 mil reais, mas ele foi enganado e caiu em um golpe. Ele entrou em contato comigo, fui até ele, olhei o celular, conferi garantia, tudo perfeito. Fui ao banco, saquei o dinheiro. Quando eu voltei, ele ainda me mostrou um celular original. No prazo que eu fui tirar o celular, o dinheiro do bolso para passar para ele, ele trocou e colocou uma réplica. Toda a negociação foi feita por celular. Na conversa, o criminoso enviou áudios para a vítima, dizendo que viria de Goiânia para Anápolis entregar a mercadoria e receber o dinheiro. Bom, mesmo você marcar, a gente marcar no local público, aí você dá uma olhada nesse aparelho aqui, você me passa o dinheiro, né? Porque eu não tenho conta. Jean não desconfiou de nada. Quem suspeitou do golpe foi a namorada dele, que já foi vítima de uma outra negociação feita pela internet. Em Goiânia já teve caso de eu cair em golpe, de eu estar vendendo o celular e a pessoa ir de encontro comigo, eu passar o celular para a pessoa e ela, na cara dura, assim, me passou dois mil reais de nota falsa, tudo falsa, sem eu perceber, sem a lisagem muito rápida, a gente nem percebe. Crimes de estelionato são bastante comuns. Em Anápolis, de acordo com estatísticas da Polícia Civil, já são 417 ocorrências do tipo registradas de janeiro ao dia 14 de maio de 2018. No caso de Jean Carlos Menezes, a delegada afirma que já tem uma linha de investigação a seguir com a identificação de alguns suspeitos. Nós instauramos o respectivo inquérito policial para apuração dos fatos. Já foi ouvido o aparelho que ele recebeu, que se tratava de uma réplica, foi encaminhado para o exame pericial, que é fundamental para o nosso inquérito. Jean Carlos conseguiu imagens de câmeras de segurança perto do local onde o crime aconteceu. Nelas aparecem os três autores do estelionato. Essas imagens estão ajudando a polícia na investigação do caso. A delegada diz que é preciso tomar alguns cuidados para não caírem golpes pela internet. Observar a idoneidade de empresas junto à própria internet e observar se essas pessoas não aplicaram golpes em outros locais.